NANANANANANANAN Sou! Sonha o sino dos sinos porque hoje temos umas caixas misteriosas de caixa EEEEEEEEEEEEEEEE Fala pessoal sou o GatoGal e hoje... hoje pessoal a gente tem uma caixa porcaria porque ela é apenas nem apenas temática de 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 sinis coisas horríveis coisas assustadoras mas enfim a caixas é bem bosta bem pesada também vamo abrir e vamo ver as coisas assustadoras que tem aqui dentro Um tem vírus, o outro tem barata Quando o outro tá sem barata, o outro tá com aranha Quando não tá com aranha, tá com vírus Tá com minhoca Oh não, não, por favor, pare com isso Oh não, oh não Abrindo caixa misteriosa de caixa em três Em três, dois Tchau